Olá meninas e meninos, bom, hoje estou aqui para mostrar os meus shoppings para vocês A minha irmã está montando o quebra-cabeça do Snoopy, do Snoopy Charlie Brown E depois ela mostra para vocês Gente, eu comprei um ovinho Ok Gente, eu fiquei muito feliz Porque dentro desse ovinho veio a pampantufa Para quem não sabe, a pampantufa é uma pampantufa de coelhinho E fiquei muito feliz porque eu já tenho a pampantufa Essa é a antiga, deixa eu ver o tempo Essa que eu já tinha, da segunda sessão E veio mais uma Dentro Do ovinho Então ficou Pampantufa certinho, né Então, gente Eu quero ter dois Esses aqui, dois de casa Porque eu amo, a gente está na par Então, né Então, gente Esses aqui já vão para Né Ovinho Porque aqui é um par Aí, gente Dentro também veio O ferrinho, gente Um dos eletrodomésticos A taça bela Lindinho, gente Detalhadinho, ó Aqui vocês podem ver Esse aqui cortadinho Aqui cortadinho Tem uma cerquinha lá Eu sei Olha Tudo detalhadinho E, gente Olha que fofo Esse daqui eu também vou deixar novinho Porque eu gosto dele Eu também queria mostrar para vocês A Rosália A Rosália O nome na verdade é Rosálio Mas eu gosto de chamar de Rosália Rosália Mas na verdade é Rosália Lindinho, né, gente Coloquem nos comentários Qual shoppings você tem Eu também vou deixar porque Gente Eu também queria Saber se alguém sabe o jeito de Limpar Os shoppings Aveludados Esse daqui Ele é aveludado, gente Olha Compaio É aveludado Esse daqui Quem souber como limpar Por favor Deixe nos comentários Eu também tenho O Coronel Mostarda Esse churrasquinho Churrasquinho Olha aqui, ó Churrito E eu também tenho Churrito Fica em pé, churrito Churrito Temos a Lixeirita Aqui é a Lixeirita, gente Bonitinha Aqui é uma bananinha, ó A casca de banana jogada Não sei se vocês vão conseguir Mas é a casca de banana Jogada Também temos A micro-olga Que é O micro-ondas A micro-olga, gente Eu quero que vocês vejam Aqui Vocês já viram Aqui Que tá meio roxinho Sei lá A cor que tá aparecendo aí Então, gente Aqui tem um número Não sei se vocês vão conseguir ver Porque a câmera Não vai focar, né Mas, ó Tem um Númerozinho Aqui Para de bater Senão vai dar Foca a câmera Peraí Deixa a câmera focar Porque eu Foca a câmera Ó, gente Tá meio vermelhinho Aqui, não tá? Porque Tem um número Nem eu consigo ver direito A 12 2 minutos Tá bem aqui Mas belezinha Aqui atrás também Tem uns detalhinhos Você passa a mão Você sente Mas na câmera Não vai aparecer Ai Ai, Deus Temos também Como é que é o nome Desse aqui? Eu esqueci É a torta nosita Temos também Temos também a torta nosita Ó Nós também temos O Bagtune Para quem não sabe São todos Da segunda Série Aqui São todos Da segunda Série A câmera não tá Focando Mas Né Olha Vocês estão vendo Agora, né Segunda série O Bagtune Temos também Um utensílio de limpeza O Mini Maltioso Mini Maltioso Temos também A papinha Gente Novamente Quem sabe Limpar Shopkins Aveludados Coloquem nos comentários Também Temos O Teca Tênis O Teca Tênis Gente Não é? Olha aqui É Teca Tênis Caramba É Teca Tênis Olha aqui É Bia Botina O meu é Tênis É Teca Tênis Gente Teca Tênis E o último Shopping Que eu tenho A coleção Vai aumentar Gente Vai ter mais Shopping Que eu vou mostrar E eu vou abrir Com vocês Da próxima vez Ok Também tenho O Cove Flor Tiritim 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 Cove Flor Gente Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Na descrição do vídeo Vai estar o canal Da minha irmã Que é a Alessa Linda 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Não, quer dizer É 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 E o que minha irmã Tava fazendo Era montando Esse quebra-cabeça Do Snoop Charlie Brown Um beijo E eu Fui